Então, remédios naturais, eles precisam ser suspensos, então? Não, esses fitoterápicos, tudo. Agora, tem algum remédio, alguma coisa que a pessoa tome? Algum chá, alguma, algum, sei lá, alho, chá verde, alguma coisa, remédio natural que tem em casa, também que precisa ser suspenso? Então, assim, extratos de alho, chá de alho, concentrados de alho, concentrados de ginkgo biloba, cúrcuma, cáscara sagrada, todos esses são potentes anti-inflamatórios e potentes anticoagulantes. Então, eles vão aumentar muito o sangramento. É, não tem nenhum vampiro na cirurgia, né? Para espantar com tanto alho. A sperma do planeta todo. Amor manda, olha o somos, ho, foi tudo bem. Vai levando voto o desde o tempo real ou sou de discorso. Agora, aqui a pipe, tem um parlamento. Obrigado.